Ah 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 ai caralho Ah 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 A caralho Tá muito dura em vai Ah 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 drum Se a DJ louca é produzir, caralho, só lançar brava Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa Fica, quica, quica, senta, senta, senta Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Fica, quica, quica, senta, senta Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca, quero Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, bucetinha criminosa O louco é todo seu, o menor no canto Olha só vem cá novinha, nós vai te botar com força Olha só vem cá, mulher, vem se tu aguenta moça Ó, que tá com ta coça Só fazer a posição, vem se tu aguenta moça Ó, que tá com ta coça Só fazer a posição, vem se tu aguenta moça Só fazer a posição, vem se tu aguenta moça Que tá com ta coça Ó, que tá com ta coça Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra moçar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem senta gostosa Então, então Fica, quica, quica, senta, senta Vai ficar de pato que vai começar a sequência Fica, quica, quica, senta, senta Vai ficar de pato que vai começar a sequência Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça A roça bucetinha criminosa na piroca Que ela pode bucetinha criminosa, quica, quica Rossa, roça bucetinha criminosa E não vem Olha só vem cá novinha, nós vai te botar com força Olha só vem cá gulé, vê se tu aguenta a moça Só fazer a posição, vê se tu aguenta a moça Que tá com força Só fazer a posição, vê se tu aguenta a moça Que tá com força Produzá, 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 produzá